O sistema prisional do Rio Grande do Norte continua posto como um grande desafio. Isso porque diversos foram os políticos que passaram pela gestão estadual e não conseguiram vencer o desafio. A situação está posta também para o governador Robson Faria, que enfrenta a maior crise do sistema prisional da história do Rio Grande do Norte. Só no ano de 2016, nesses primeiros dias, já são contabilizadas 11 fugas. 11 fugas que geraram ou que colocaram nas ruas quase 90 homens que deveriam estar na cadeia e conseguiram fugir. Conseguiram fugir pela fragilidade do sistema prisional. Conseguiram fugir como casos, por exemplo, do CDP da Ribeira, onde eles furaram a parede da cela, pularam o muro e chegaram à rua. Foi o caso mais recente de fuga no sistema prisional. Essa realidade posta apenas mostra o desafio, hoje, da gestão estadual quando o assunto é sistema prisional. Algumas alternativas já estão planejadas. Resta agora cada uma delas ser colocada em prática. Cadeia Pública de Ceará Mirim. Previsão de conclusão 2016. Seiscentas novas vagas serão abertas. Ampliação de outras unidades prisionais. E aí deverão resultar essas ampliações, junto com a cadeia pública de Ceará Mirim, em um incremento de oitocentas vagas este ano no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Além disso, o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Cristiano Feitosa, já confirmou que o Estado do Potiguar deverá aderir ao sistema de congestão para algumas unidades prisionais. São alternativas que começam a surgir a partir de uma realidade crítica e de uma necessidade urgente. Por outro lado, é muito profundo o problema do sistema prisional. Se nós observarmos, inclusive, que hoje são menos de 4 mil vagas para um contingente de presos de quase 8 mil homens.